Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Relatório divulgado hoje pelo Banco Central mostra que o Brasil recebeu mais de 6 bilhões e 300 milhões de dólares em investimento direto no mês de setembro. De acordo com os dados, o investimento feito por empresas estrangeiras no Brasil acumula quase 52 bilhões de dólares de janeiro a setembro de 2017. Esse valor é 11% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O resultado de todas as operações do país com o exterior também ficou positivo em setembro, com superávit de 434 milhões de dólares, o melhor resultado para o mês desde 2007, ou seja, em 10 anos. E ainda sobre a economia, a queda nas taxas de inflação no Brasil e o cenário externo favorável fizeram com que o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzisse novamente a taxa básica de juros, que agora está em 7,5% ao ano. A expectativa é de que o custo do crédito aos consumidores também fique mais barato, gerando impactos positivos na economia. Foi a nona redução seguida na taxa básica de juros do país, que chegou ao nível mais baixo desde 2013. A Selic, uma referência para as taxas praticadas em toda a economia, chegou a 7,5% ao ano. E com a queda, o valor pago para pegar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ficar mais barato. Essa redução representa ganhos para vários setores. Por exemplo, os empresários adoram porque o dinheiro fica mais barato. Então, para investimentos, isso é muito importante para a economia. Para os próprios cidadãos, se o banco reduz essa taxa, é de se esperar também que o Banco Central reduza essa taxa, é de esperar então que os bancos reduzam as taxas para você pegar empréstimos nas diferentes instituições de crédito. O corte de 0,75 ponto percentual já teve reflexos nas taxas cobradas pelas instituições. No mesmo dia, o Banco do Brasil, por exemplo, anunciou mais uma redução nos juros para empresas e pessoas físicas. Crédito mais barato, que ajuda a movimentar a roda de uma economia que vem ganhando força na retomada. O mercado financeiro estima que a taxa seja reduzida novamente na última reunião do Comitê de Política Monetária em 2017 e fecha o ano em 7%. Se for confirmada a expectativa dos analistas, a Selic ficaria em menos da metade do nível de pouco mais de um ano atrás e atingiria o valor mais baixo da história. Por que você está também fazendo essa redução de taxa de juros? Você está com expectativas favoráveis para frente e uma das expectativas é crescimento econômico. Você está com a previsão de crescimento econômico para 2018 significativa. Isso é bom porque dá sinais para a economia, por exemplo, nós estamos atingindo patamares de taxa de juros que a gente nunca verificou na nossa economia. A taxa Selic é um instrumento importante para o combate à inflação, que está em 2,54% no acumulado dos últimos 12 meses até setembro. E com a alta dos preços sob controle, junto com a queda dos juros e a retomada da economia, a confiança do consumidor tem aumentado, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Para esse representante dos comerciantes, a sequência de reduções na taxa básica de juros vem contribuindo com resultados melhores no setor, o que deve se repetir também nesse final de ano. Você ouviu que reduziu o juro. Você está pensando em fazer compra. Está chegando a época. Está chegando a época não só de fazer compra por Natal, mas de fazer alguma reserva, de ter algumas despesas, especialmente na área de educação. Então a gente sente isso no dia a dia. E os próprios empresários também têm mostrado que a confiança deles tem melhorado. O indicador tem melhorado. No último trimestre, melhorou bastante em relação a... durante o ano todo tem melhorado. Mais de 650 milhões de reais serão investidos pelo governo federal em obras de infraestrutura no Rio de Janeiro. O acordo foi assinado nesta tarde no Palácio do Planalto. Quem está lá é o repórter Pablo Mundin, que tem mais informações. Olá, Pablo. Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. O contrato está... no contrato está previsto um investimento de 652 milhões de reais que serão utilizados em obras de infraestrutura no Rio de Janeiro. O acordo é firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio. Vamos ouvir o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Esta operação que hoje solenizamos aqui e que também autorizamos a liberação deste recurso imediatamente, ela servirá também para obras no Porto Maravilha, uma obra que também foi financiada pela Caixa Econômica Federal e que busca a revitalização do centro do Rio de Janeiro, que busca a atração de investimentos. O ministro Moreira Franco, que conhece muito bem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, é para que nós possamos desenvolver cada vez mais aquela cidade dita maravilhosa. O presidente Temer comemorou a assinatura do projeto e destacou que o governo há muito tempo vem direcionando esforços da União para garantir a recuperação do Rio de Janeiro e citou as Olimpíadas, o acordo de equilíbrio fiscal e as ações de segurança. Nós estamos há muito tempo direcionando a atividade federal para a questão da segurança pública e particularmente no estado do Rio de Janeiro. Ainda agora lá, as forças nacionais de segurança se encontram presentes na cidade do Rio de Janeiro e em cidades próximas ao Rio de Janeiro. E até muito a propósito, eu quero dizer, e não anuncio com muita satisfação, que na manhã de hoje eu sancionei esse projeto mencionado pelo prefeito Marcelo Crivella, que impede o uso de armas de porte exclusivo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque é isto que aflige o povo do Rio de Janeiro. Também participaram do evento o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e os ministros Antônio Bassaí, da Secretaria do Governo, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da República. Eu voto com você, Thaís. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo pelas redes sociais em que afirma que o país está mais forte, especialmente com os resultados alcançados na área econômica. Temer diz que a melhora na economia é visível e destaca resultados como a queda da inflação, o aumento dos empregos, dos investimentos e a volta do consumo das famílias. Os resultados já são visíveis. A economia voltou a crescer depois da maior recessão da nossa história. Essa é a maior obra do meu governo. Com a melhora da economia, estamos reencontrando os empregos, os investimentos estão voltando, o consumo das famílias está crescendo. Estamos consolidando avanços na educação e na saúde. Os programas sociais continuam e serão sempre minha prioridade. Os salários recuperaram o poder de compra. Enquanto isso, a inflação despencou, os juros caem de forma responsável e consequente. Batemos recordes de produção no campo e a indústria vem reagindo bem. O comércio e os serviços retomam níveis bem melhores. O trabalho venceu a recessão. A perseverança derrotou o medo. Meu compromisso é fazer nosso país cada vez maior e melhor. Um país respeitado no cenário internacional, confiável nas relações comerciais, com credibilidade para atrair investidores nacionais e estrangeiros, gerando emprego e renda para todos. O presidente agradeceu ainda pelas redes sociais, aos militares da equipe médica, pela dedicação e atenção enquanto esteve no hospital. Segundo Temer, apesar da recomendação médica para desacelerar, há muito o que fazer e ele já segue cumprindo a agenda. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.